E aí galera, tudo bem? Vocês devem tá achando bem esquisito, né? Só tá só eu aqui sozinha, mas eu vim falar um assunto muito importante sobre o coronavírus. A gente tá usando máscara e agora tá na fase vermelha, eu acho que é vermelha, e tá muito perigoso, mas a gente completou 102 inscritos, vocês viram? E a gente tá muito feliz com isso, a gente tá muito feliz. Então, a gente vai fazer alguma coisa, a gente não vai deixar em branco esse dia, porque esse dia, pra vocês, tipo, pode ser especial assim, mas não contra a gente, a gente tá muito feliz, a Bia tá, a Gabi tá, a gente tá muito feliz. Então, ou sábado ou domingo, a gente vai fazer alguma coisa, nem que seja, tipo, só uma baladinha, alguma coisa, a gente vai fazer. E por que que eu tô falando pra vocês? Pra vocês podem falar, não, olha, ela tá gravando aí os vídeos e a aglomeração, enquanto um montão de gente morrendo por causa desse Covid. Não, gente, vai mudar. Calma, a gente vai explicar pra vocês. A gente vai usar máscara, álcool e gel, e ó, no máximo vai as dançarinas, que são três pessoas, que é eu, a Gabi e a Bia. E mais o que? Três crianças, duas crianças, no máximo. Então, eu só tô mostrando esse vídeo pra vocês, só pra falar que eu acho que sábado ou domingo a gente vai fazer alguma coisinha, só pelos 102 inscritos. E, gente, muito obrigada, a gente tá muito feliz, muito feliz mesmo. E, por favor, continuem assim. E agora a meta, a gente quer bater 200, mil, por favor, ajuda a gente, a gente tá muito feliz. E é isso, obrigada. Tchau!